Hoje com Nayara Fraga, repórter da revista Época Negócios. Nayara, boa tarde pra você e bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem com você? Tudo bem. O que a China tá aprontando agora, hein? Pois é, Fernando. A China tá desenvolvendo um sistema agora pra avaliar os chineses de acordo com o comportamento deles no dia a dia. Mais de trinta regiões do país começaram a compilar diversas informações dos cidadãos e um grande banco de dados digital, segundo o Wall Street Journal. E o que as autoridades vão fazer com isso? A ideia é acompanhar o dia a dia das pessoas e atribuir uma nota às suas ações. Então até coisas do tipo atravessar a rua fora da faixa de pedestre, ou o não pagamento de taxas obrigatórias, ou o não seguimento das regras de planejamento familiar da China poderiam diminuir a sua nota social, que é como eles estão chamando isso lá, né? Nota de crédito social, é isso? Isso, isso. O Wall Street Journal diz que em Pequim a expectativa é poder combinar, inclusive, esses dados com a atividade das pessoas na internet. Essa nota social vai determinar o acesso que o cidadão pode ter a várias coisas, desde um empréstimo que a pessoa pode pegar pra pagar uma universidade, por exemplo, até a possibilidade de viajar pro exterior ou se hospedar em hotéis de luxo, né? Essa ideia, ela lembra o primeiro episódio, Fernando, da terceira temporada da série Black Mirror? Eu não sei se você chegou a ver. Não, não vi. Eu ouvi falar milhões de vezes, né? Mas fala aí. Pois é, uma série que tá no Netflix agora, né? Que ela imagina como será a nossa relação com as novas tecnologias no futuro. E nesse episódio as pessoas dão notas umas às outras por meio de um aplicativo, né? Então, só pra dar um pequeno exemplo, a personagem principal, ela tem um momento que ela sai de casa correndo com um copo de café, trombando uma mulher, derruba o café na roupa dessa mulher, pede desculpas, mas aí a mulher abre o aplicativo e dá uma estrela só pra ela, como forma de puni-la, né? Então as pessoas são avaliadas de uma a cinco estrelas. Só que pra ter acesso a certos serviços, você precisa ter acima de um certo número de estrelas. Então alugar uma casa numa região mais rica, por exemplo, exigiria muitas estrelas, né? E por outro lado, isso lembra também o clássico 1984, né? Que é o livro de George Orwell, que imagina uma sociedade completamente controlada pelo Estado, em que todos os indivíduos são vigiados em tempo integral, né? Então, ao mesmo tempo que isso tudo é muito Black Mirror, né? Como o pessoal costuma dizer, isso tudo também é muito 1984. Tá bom, agora, bom, o Partido Comunista tá, claro, à frente disso. Tem um prazo pra fazer tudo isso? O objetivo do Partido Comunista é que esse sistema de avaliação seja implementado até 2020. Mas algumas pessoas próximas ao governo disseram ao Osso de Jornal que esse prazo tá curto demais, porque a tarefa de integrar os dados e de fazer isso de forma segura é imensa, né? Claro, claro. Empresas também terão essa nota social? Pois é, esse é um ponto curioso também nessa história, porque a nota social também vai avaliar o desempenho de companhias, né? Por exemplo, restaurantes. Então, já tem uma cidade na China em que telas touchscreen foram instaladas em restaurantes, e elas informam de onde vieram os ingredientes. A classificação dada à cozinha pela Agência de Vigilância Sanitária da China, né? E informam também sobre o descarte de óleo de cozinha. Seria uma forma de manter a transparência das atividades, né? Segundo as autoridades. Já ocorreram vários escândalos envolvendo o uso de óleo reciclado e processado de forma ilegal na China. Só que parece que o sistema, mesmo em fase piloto, já colocou a gente em ensaio justa, né? O Wall Street Journal conta que um restaurante que eles visitaram acabou tendo que colocar um pôster na frente da tela, porque a nota exibida estava errada, né? Ela não era a nota real de estabelecimento, era uma nota inferior. Bom, e aí, e a reação? Ativistas? Como é que... O que que tá acontecendo? Pois é, alguns ativistas de direitos humanos se posicionaram contra esse sistema de avaliação dos indivíduos. Eles alegam que é uma forma extrema de controlar uma população que já vive com algumas restrições, né? Várias, não. Pois é, com restrição à liberdade de expressão, né? E, por outro lado, tem um estudioso do tema que ele disse que, olha, talvez seja melhor assim, avaliar as pessoas com base em dados verdadeiros, do que julgá-las de forma obscura, com base apenas no que o governo acredita, né? Entendi. Pode continuar. E, Fernando, vale lembrar que essa ideia de usar os dados sobre uma pessoa online, né, principalmente na rede social, pra decidir se se concede um crédito ou não, pra decidir se a pessoa está apta a pegar dinheiro emprestado em uma instituição financeira ou não, é algo que algumas das startups já pensaram em fazer, né? Claro que não nessa proporção e nessa escala que o governo chinês quer fazer. Mas várias tinham como proposta analisar o perfil da pessoa no Facebook, né, por meio de softwares integrados ao Facebook, pra ajudar a avaliar até aquela pessoa boa ou má pagadora, né? Mas o Facebook impôs aí uma restrição de acesso a algumas informações nesses casos. e, então, Fernando, é uma discussão que mais uma vez faz a gente pensar aí nos limites de uso, né, dos nossos dados e na nossa liberdade, né? Pois é, tem ouvinte aqui sugerindo que isso seja introduzido lá em Brasília. Uma nota social e política. Bom, é, tá uma boa sugestão. Nayara, obrigado, Nayara. Essa Nayara, Nayara Fraga, repórter da revista Época Negócio. Nayara, até a próxima. Boa tarde pra você. Até, boa tarde. Faltam cinco minutos pra...